Então, nós vamos precisar de dois quadrados de 45 cm por 45 cm na estampa que a gente vai usar por fora, certo? E vamos precisar de dois quadrados de 45 cm por 45 cm na estampa interna, tá? Aqui já tá tudo meio caminhandado, pra gente não demorar muito, senão fica cansativa essa aula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, a primeira coisa que eu vou fazer é, eu já tenho meu quilting, tá pronto, tá? Eu tô ensinando a aula pra vocês montarem a bolsa. Aí vocês fazem em casa, quem tem habilidade no quilting livre, faz um quilting bem bonito. Quem não tem, faz um quilting reto, um martelo a ser aquele quadradinho que a gente tá acostumado. Ou se preferir não fazer nenhum tipo de quilting, beleza, fica a critério de vocês. Primeira coisa que eu vou fazer é o quadradinho do fundo da bolsa, que é aquela caixinha de leite que a gente chama. Eu usei a medida de 5 cm por 5 cm. Então, eu vou riscar no fundo, ó, que nem eu fiz nesse aqui, ó. Eu vou riscar aqui no fundo e vou cortar. Ok? Ó, vou tirar os dois quadradinhos que eu risquei, 5 por 5. Ok? Já preparei, então, eu tô com as minhas duas partes aqui, ó. As duas partes com o fundo embaixo já cortadinho, certo? Agora, eu vou preparar o acabamento da parte de cima. Aqui, ó, eu vou precisar fazer esse redondinho aqui na parte de cima. Esse redondo eu vou cortar nas quatro peças, assim como a caixinha de leite é cortada nas quatro. Nas duas de fora e nas duas do forno, não podemos esquecer isso. Como é que eu faço pra fazer essa marcação aqui do redondinho? Eu fiz, usei um moldezinho, tá? Peguei papelãozinho, cortei 12 cm, tá? Aí, eu fiz uma marcação em X, ó, vê se dá pra ver direito. Como é que você vê? Certo? Eu fiz uma marcação no meio, porque eu vou colocar, eu vou pegar a metade desse círculo e vou colocar em cima do tecido. Aqui, ó. Eu vou marcar, aqui é o meu meio. Certo? Eu vou botar um alfinete pra vocês verem melhor, mas eu tenho uma linha branca aqui, ó. Que é um risquinho que eu usei, um giz branco, tá? Então, eu vou pegar essa marcação que eu fiz aqui na bolinha e vou colocar ela na borda aqui em cima, ó. Deixa eu ver se dá pra ver direito. Ó. Vê se dá, parece certinho aqui a marcação, ó. O meio na borda e o meio da outra risca, ó, bem no meio. Então, eu vou arriscar esse desenho e vou fazer um meio círculo, vou cortar, ó. Meio círculo, ok? Então, já estou com a parte de fora, com o redondinho de cima cortado, a parte de baixo, as duas partes. E o meu forro também. Ó, deixa eu mostrar o meu forro aqui. Os dois cortados, ó. O redondinho de cima e as duas caixinhas de leite de baixo, ok? Então, essas partes eu vou reservar. Eu já estou com o meu forro pronto, já estou com a minha parte de fora pronta. Agora, eu vou fazer a alça. Deixa eu colocar aqui de lado. Ó, eu já estou com ela alfinetadinha aqui, tá? Mas eu vou executar uma outra junto com vocês. Deixa eu separar aqui. O que eu preciso para as alças? Eu preciso de duas tiras, tá? De 10 centímetros por 75 centímetros, ok? Eu vou dobrar ela ao meio. Deixa eu tirar o alfinete aqui para vocês verem. Ó, 10 centímetros por 75. Eu vou dobrar ao meio. Vou colocar uma manta embaixo, ok? E vou costurar a parte aberta com o pé de máquina normal. Eu sempre uso na outra lateral que já está dobradinha. Eu uso meio pé de máquina o suficiente, tá bom? Então, eu vou costurar agora aqui. Olha! Tinha que ter uma piranha para prender meu cabelo. Tinha que ter uma piranha para prender meu cabelo. Então, costurei. Agora, eu vou tirar o excesso da fibra. Então, agora nós vamos desvirar. Deixa eu pegar meu afirmamento aqui, tá? Soterrada no meio dos alfinetes. Ai, tá tendo que ser fobido. Então, eu uso para desvirar. Essa parece uma pinça, ó. Ela tem uma argolinha que a gente empurra e ela trava. Isso aqui é uma maravilha, tá? Então, eu pego, abro a minha... Ó, deixa eu ir mais perto para vocês verem. Abro, coloco ela dentro. Boto o tecido dentro dela. Fecho e empurro aquela argolinha até travar bem. Ok? Ficou travadinho. Aí, eu vou empurrando e vou ajeitando para ela desvirar. Eu costurei só os dois lados. As duas pontas e deixei abertas. Ó. E vou ajeitando. Devagarinho, para não empurrar a argolinha e não soltar. Daí, nós temos que fazer tudo de novo. Ok? Ó, agora eu solto. Tá pronta a tira, a alça. Eu vou passar para ajeitar as costuras. E vou rebater a costurinha nas duas laterais. Deixa eu ir ali no ferrinho rapidinho. Então, tá passada a minha tira. Agora, eu vou fazer dois, rebatir de um de cada lado. E vou fazer dois, rebatir de um de cada lado. Então, agora eu já estou com as minhas tiras prontas, minhas alças prontas. Eu preparei, eu usei, eu peguei o tecido e aproveitei todo ele para fazer a bolsa. Tudo que sobrou, eu cortei 45 centímetros, tirei dois pedaços de 45, tanto que for quanto a parte de fora. E sobrou um pedaço. Então, eu fui aproveitando bem esses pedaços. Eu fiz uma divisória para colocar dentro. Porque eu adoro bolsa com bastante compartimento. Bastante bolso, bastante divisória. Para a gente poder usar bem, separar as coisas e encontrar as coisas dentro da bolsa. Então, eu preparei esse ali, foi uma divisória. O que sobrou do tecido, esse foi o que sobrou do tecido de dentro, tá? O que sobrou do tecido de fora, eu fiz dois bolsos. Ó. Eu fiz esse bolsinho que já está costurado. Como é que eu fiz o bolso? Os bolsos, eu peguei 58 centímetros por 20 centímetros, tá? Eu vou dobrar ele ao meio, vou costurar, depois eu vou desvirar. Eu já coloquei esse aqui na parte do fogo. Eu vou colocar esse outro na outra parte do fogo. Eu vou dividir ele. Botando ele para baixo. Ó. Vou dividir ao meio. Um pouquinho mais para cima. Alfineto. Eles estão prontos. Eu já tenho, então, os meus dois fogos prontos. As duas partes prontas. Eu já tenho a minha divisória pronta. Com os cantinhos cortados também da caixinha de leite, 5 centímetros, não esqueçam. Eu já tenho a alça pronta. E eu tenho as duas partes da frente dela pronta. Como é que eu coloquei as alças? Tá? Ela tem uma medida. A medida é... Eu até já marquei aqui, ó. Tu vai marcar na lateral, você vai marcar na lateral, 8 centímetros para baixo. E do centro para dentro, 4 centímetros. Deixa eu confirmar se é 4. Guardar tanta medida na cabeça, 4 centímetros, ok? Então, eu vou pegar e vou colocar. Vou encostar a alça. Assim, na diagonal, com a pontinha aqui no 8 e aqui para dentro do 4. E vou colocar a outra do outro lado. Pronto. Ó, coloco na diagonal usando a marcação que eu fiz. 4 centímetros do centro para fora e 8 centímetros de cima para baixo na lateral. Então, já estou com as minhas alças alfinetadas, certo? Agora, eu tenho que preparar a última parte, que é o fecho. Para o fecho, eu vou precisar de 7 centímetros por 30 centímetros, ok? E eu vou dobrar ele ao meio e vou botar a manta embaixo, ok? Só que nisso, eu vou marcar, eu vou dobrar bem aqui e vou fazer uma marcação que eu vejo aqui, ó. O meio da minha tira. Eu vou marcar dois dedinhos para baixo e bem no centro, eu vou colocar o botão. O botão que eu gosto de usar... É esse botão... De imã. Ó, esse aqui, ó. Que tem duas partes. Quando se juntam, não tem jeito. Ó. Certo? Uma fêmea e um macho. Na parte do fecho, da latela, eu vou botar a mais leve, que é o macho, que não tem imã. A mais pesada, que é o que tem imã, a fêmea, eu coloco na bolsa. Tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar essas rodinhas que vêm nele, que é para fazer o acabamento interno. Eu vou marcar... Então, o centro da minha lapela. Cadê? 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 Eu vou marcar o centro. Ok? Três e meio. E vou marcar três centímetros para baixo. Então, eu tenho aqui o meu meio, que eu já dobrei. A minha marcação do meio. Três centímetros para baixo, bem no meio, eu fiz um ponto. Aí, eu vou pegar essa chapinha e vou colocar esse buraquinho dela ali, ó. Bem no meio da marcação. Ok? E vou riscar essas duas aberturinhas que ela tem. Que vai servir para marcar. Ok? Aí, furando junto, eu vou pegar o desmanchador de casa e vou ali naquela marcaçãozinha, um pontinho só. Ó, vê se consegue ver. Marcou? Eu vou rasgar dos dois lados. Ok? Aí, eu venho com a parte mais leve, coloco aqui no buraquinho. Ó, no avesso. E vou vir com a chapinha. Vou colocar as chapinhas dentro deles, ó, das perninhas. E vou abrir para fora. Porque se eu abrir, se eu fechar para dentro, vai fazer volume. Não é bom volume. Ó. Ó. Agora, eu posso dobrar, colocar o alfinete e costurar essa lateral maior, a menor de baixo e a de cima. Essa aqui vai ficar aberta. Corta o excesso da manta. Esse aqui também, ó. Eu gosto de cortar as diagonais. Tudo que é quadradinho tem ponta. Desvirei. Agora, eu vou passar ferro novamente e vou rebater a costura. Lembrando, a minha máquina é industrial. Então, eu faço um pé de máquina porque o pezinho dela é menor. Tá? Nas máquinas domésticas, que o pé é maior, você pode fazer com meio pé de máquina. Colocando a agulha, mas para o ladinho da tua direita. Que daí tu fica com uma costurinha um pouquinho menor. Ok? A lapela está pronta. Com um botãozinho. Então, nós estamos com todas as peças necessárias prontas. Agora, o que falta? Montar a bolsa. A montagem. Eu vou colocar primeiro as duas partes da frente, da parte de fora. Eu vou alinhar as duas, certo? Colocando alfinetes. Vou prender ela toda. Aqui, eu vou cuidar para as alças ficarem no lugar. Para elas se baterem direitinho. Por mais que eu tenha feito marcações, elas podem se movimentar e sair do lugar. Ó, eu posicionei uma em cima da outra. Certinho. Vou até tirar o alfinete. Agora, eu vou prender aqui embaixo, tudo junto. E segurando, cuidando para não cair. Aqui em cima, tudo junto. Não, 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 não. Erro de percurso. Volta lá, sim. Volta lá. Eu tenho que primeiro prender a alça. Agora que eu lembrei. Ó, vamos lá. Solta aqui. Solta aqui. Isso acontece nas melhores famílias, né? Então, a gente está montando uma coisa e aí esquece de um passo. Eu tenho que primeiro costurar essas alças no lugar. Ó, elas têm que ficar presinhas, porque como é que vai prendê-la aqui? Né? Então, eu vou posicionar na marcação que eu fiz. E vou costurar. Aqui, ó. Eu vou fazer a costura. Olha, a Bárbara Santana acabou de entrar. A Bárbara faz cada boneca lindas. Eu amo o trabalho dela. Uma bonequeira de mão cheia. Um bom gosto. A Edilma Souza. Oi, querida. Tudo bem? Então, eu usei a mesma costura do rebatimento da alça pra fazer a costura pra fixar essa alça no corpo da bolsa. Então, eu vou fazer a costura do rebatimento da alça pra 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 fazer Ó, já cortei o excesso aqui, ó. Ó, prendi, ok? Ó, já aproveita e olha o meu quilting que eu fiz do avesso, aparece melhor do que a parte da frente. Gostaram? Ó, na parte da frente não aparece muito que a mesma cor. Só de pertinho que dá pra ver. Então, já estou com as duas alças costuradas. Agora sim eu posso costurar a bolsa uma na outra, ok? Agora fica até melhor pra alinhar as alças. Deixa eu pegar a bolsa. Então, agora eu vou fechar. Eu vou costurar a minha lateral. Mas agora você sabe o que fazer. Costurei uma lateral. Agora eu vou costurar o fundo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Costurei as duas laterais e o fundo Agora eu vou fechar as caixinhas de leite, a famosa caixinha de leite Sempre colocando, deixa eu te mostrar mais pertinho aqui Ó, eu vou encaixar as duas costuras Eu vou colocar uma costura pra lá e a outra costura pra cá Que daí elas se travam, fica travadinha e eu boto o alfinete bem no meio, fica certinho Agora eu passo a costura pra fechar Com os dois cantinhos costurados, agora eu desviro a bolsa Pra deixar prontinha já Ó, a bolsa pronta Ó, veja que do lado de cá ficou certinho o encaixe da costura da alça O outro lado Ok? Estamos com a parte de fora da bolsa prontinha Certo? Ó, quase pronta Agora a gente vai fazer o mesmo processo no forno Eu vou colocar Essa parte aqui A minha divisória Eu vou colocá-la virada assim Qualquer lado, tanto faz Ó, pronto E a outra parte Virada Direito com direito Vou alfinetar Eu vou costurar As duas laterais E o fundo Só que agora Eu vou deixar no fundo Um pedaço Aberto De uns Mais ou menos Cadê-me de panela Mais ou menos Uns 10 centímetros Aberto Tá? Pra poder virar Mas antes eu vou mostrar um segredinho ali Porque tem o Tem a divisória Depois Depois no final da aula Eu vou dar as medidas de novo Costurei a lateral Vou costurar a outra Costurei as duas laterais Olha o que eu gosto de fazer Quando eu tenho Mais de uma peça no forno No caso O forno tem duas peças, né? Os dois lados Eu botei mais uma dentro Que é a divisória Depois pra você costurar Com ponto invisível Pode ficar um pouco chato Então eu vou pegar Vou tirar Uma parte Tá? Dá pra enxergar aqui, ó Eu vou tirar uma parte E vou deixar Só as duas A parte de baixo E a divisória À medida que eu for deixar aberta Eu vou passar uma costura É o tanto que eu vou deixar aberto ali Ok? Foi isso aqui que eu Costurei Certo? Agora eu devolvo A outra parte E vou fechar Só até onde eu costurei Então eu vou levantar Ó, costurei até aqui Então eu vou costurar Só até aqui Então cede Tira Aí aonde eu parei Eu terminei a minha outra costura De baixo, ó Foi aqui É aqui que eu vou começar A próxima Isso é um pulinho de gato Eu chamo de pulinho de gato É um segredinho Que eu gosto sempre de contar Eu acho que a gente não pode esconder Nenhum tipo de informação Nenhum tipo de pulinho de gato Porque depois quando a pessoa for fazer Não vai ficar igual Não vai ficar parecido Ela vai dizer Mas não era assim Alguma coisa está errada Então Não custa Dar o pulinho de gato Fechei então Os três cantos Agora eu vou costurar o saquinho Eu vou colocar A divisória pra um lado, ó E vou fazer o mesmo processo Vou dividir as costuras Uma pra um lado E outra pro outro Vou colocar o alfinetezinho no meio Pra fazer uma trava E vou fechar Quanto tempo eu já tenho Ok? Estou com o meu fogo Eu vou desvirar Pra você ver como é que ele ficou Ó Do outro lado Ok? Esse lado tem um bolso Certo? Grande Que eu deixei ele grande O outro lado Ficou a divisória Que um lado Ela vai ficar direita Outra vez Porque eu usei só um pano simples Eu não usei ele duplo Se você quiser Tiver pano sobrando Tecido sobrando Pode fazer duplo Pra não ficar assim, ó E aí o outro bolsinho menor Do mesmo tamanho Só que dividido ao meio Certo? Pra montar a bolsa Eu vou deixar Ela virada Do lado do avesso Qual é a sequência? Eu sempre digo Bolsa do lado direito E fogo do lado do avesso Ok? Eu vou posicionar agora O meu fecho Aqui De um lado Então Posicionei Ó O meu fecho Não esquecendo Que o botão Pro lado de fora Certo? Pra quando ele virar Ele ficar pra dentro Ok? E agora Eu tenho que posicionar O meu outro lado Do botão Que vai ser Aqui na frente Da bolsa Ok? Eu vou Alfinetar diferente Aqui Pra poder medir um pouco Ó Eu vou virar Ela assim E vou botar Mais ou menos Aqui, ó Dividir bem no meio Ó Marco Pego um lapizinho Um giz Faço uma marcação Da bolinha E vou fazer O mesmo processo Pegar a chapinha Riscar Furar o tecido Cuidar pra não rasgar Quando tá fazendo isso, tá? Ó E colocar a parte Do botão pesada Na bolsa Bota A chapinha E abre E abre As perninhas Pra fora Assim Ok? Botão colocado Então eu vou Alfinetar melhor Aqui E agora Eu vou vestir A bolsa Com esse forro Eu vou encontrar Primeiro as laterais Vou encontrar Primeiro as laterais Vou colocar Alfinete Achei Primeiro as laterais Essas alças Aqui eu tenho que Botar pra dentro Ó Se elas ficarem Pra cima Elas vão ser Costuradas juntas Essas alças Elas não podem ser Costuradas Até o final E por uma Coincidência Eu fechei elas Até o final Ela tem que ficar Um pouquinho Sobrando Pra eu poder Encaixar aqui O forro E alfinetar Vou abrir um pouquinho Da costura Que eu fiz Eu gosto sempre De alfinetar Com os alfinetes Pra fora Pra cima Assim como eu tô Colocando Pra cima Tchau 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 Vamos lá. Alfinetado, eu vou costurar a borda dela todinha, tá? Eu gosto de costurar assim, ó. Vamos circulando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, costurar toda a volta. Vamos lá. Costurei, certo? Toda a volta, agora eu vou desvirar. Primeiro, eu tenho que botar a mão aqui e achar os alfinetes que estão prendendo a lapela, pra não me alfinetar. Ó, eu vou virar agora, pelo buraquinho que eu deixei. Delicadamente, devagarinho, pra não rasgar, porque acontece, já aconteceu comigo, já aconteceu com a Luna. De na hora de virar, dar uma puxada mais forte. Ó, vai puxando, como se fosse um bebezinho nascendo, ó. A sua bolsinha nascendo. Vai puxando, vai desvirando. Ó, saiu tudo já. Aqui, depois, fazer um pontinho invisível. Agora, eu vou colocar isso aqui tudo pra dentro. Pode fazer ponto invisível, pode passar uma costurinha na máquina também. Eu não sou a de complicar muita coisa, não. Faz uma costurinha bem fininha na borda. Agora, eu vou passar, ok? Vou ajeitar as pontas aqui. Os cantinhos, ó, que ela tem uns biquinhos, né? Vou passar a ferro aqui e vou rebater a costura. Rebater a costura em toda a volta, pelo lado de fora. Cuida pra não costurar. Agora, no rebater, eu vou passar por cima da alça. Eu deixei a alça pra fora aqui, virada. Vou passar por cima dela. Me enredei todas com a bolsa. E aí E aí E aí Batendo a volta da bolsa. Batendo a volta da bolsa. Está pronta a linha da bolsa. Você pode enfeitar com um botão forrado da cor diferente ou da cor de fora. Um botão de massa pode ser, mas um botão forrado fica lindo. Essa aqui eu botei um botão verde. Olha que linda que ficou. Um grande abraço, um beijo para todas vocês. Quero agradecer a confiança de vocês e essa oportunidade. Até a próxima.